Hoje é um bate-papo empreendedor de dar água na boca, na minha, na sua, na de todo mundo. Estamos em Osasco, região metropolitana de São Paulo, numa paneteria, paneteria Nona Caterina. Isso mesmo, nós vamos conversar agora com a Carolina Mira Bianco, uma das proprietárias aqui da paneteria. E você vai ver a história dela, que história, de funcionária de uma multinacional americana para empresária. Como é que é essa história? Conta pra gente, Carol. Na verdade, eu trabalhei por 10 anos nessa multinacional americana. Tinha uma carreira promissora, ótimos resultados. E aí aconteceu que eu sempre fui de Guarulhos, a multinacional era lá. E aí eu me casei e vim morar aqui pra Osasco. Guarulhos também, só pra identificar também, região metropolitana aqui da capital. Isso, tão grande quanto Osasco também, né? E aí eu vim morar aqui em Osasco, logo em seguida eu engravidei, tive meu filho. Voltei pra empresa, continuei trabalhando por um período, mas por questões pessoais mesmo, eu decidi me dedicar um pouco à maternidade. E decidi sair dessa grande empresa que eu trabalhava. E aí pedi as contas, deixei aí a minha carreira pra trás, mas saí com o desejo de continuar fazendo uma bonita história. Eu e meu esposo decidimos abrir um novo negócio. Mas você trabalhava no quê nessa multinacional? O que que... Eu trabalhava na área de compras, era responsável por compras internacionais. Então já era uma carreira bem conceituada dentro da empresa, que tava em desenvolvimento. Quantos anos você ficou lá? Dez anos. É. Uma década. É, uma década. E aí o que que acontece? A gente começou a procurar um ponto, né? O meu esposo, ele tem 27 anos já de mercado aqui em Osasco, no ramo alimentício. E decidimos então continuar no mesmo segmento. E aí nós começamos a procurar pontos pra abrir um estabelecimento, talvez um restaurante. E quando a gente encontrou esse ponto entre condomínios, né? Nós estamos localizados entre condomínios. São mais ou menos aí umas 9, 10 torres que nós temos aqui ao redor. Nós identificamos a oportunidade de trazer uma padaria. Mas como nos dias de hoje as padarias não vêm de só pão, bolos, produtos de confeitaria, nós decidimos trazer a padaria junto com o restaurante e também o mini mercado. Trazer aí um centro de alimentação pra essa região e pra proporcionar também para os moradores essa facilidade, né? De ter aí a mercadoria do dia a dia muito mais perto de casa. Então fizemos o projeto, alugamos um ponto. Convidamos também um sócio investidor, porque na época a gente não tinha todo o capital. Mas visualizando a oportunidade do negócio, nós entramos nesse projeto. O nosso investidor também conseguiu comprar a ideia e acreditou no projeto. E começamos a fazer toda a construção, a parte de decoração, desenvolvimento, contratação dos profissionais. E dia 8 de setembro de 2016, nós inauguramos a padaria. Confesso que não é fácil eu fazer essa entrevista com esse cheirinho de pão, café. Maravilhoso aqui. Agora, Carol, explica pra gente o nome. Por que Nona Caterina? Quem que é a Nona Caterina? A Nona Caterina é a nona do meu esposo. Na verdade, a família dele é uma família de italianos. E eles mantém muito forte a questão da tradição. Então, na casa dele, quando ele criança, ele cresceu vendo a Nona Caterina fazendo bolos, fazendo pães, massa de lasanha, macarrão. O nosso diferencial, eu acredito que em primeiro lugar é a questão do espaço. Então, hoje aqui, como vocês podem estar vendo nas imagens, nós temos um espaço amplo, é um espaço bonito, acolhedor, é um espaço grande, você se sente à vontade, bem arejado. Então, muitas famílias vêm pra cá fazer as suas refeições à noite porque tem espaço. Fazem confraternizações. Muitas pessoas também que trabalham aqui na região, elas vêm fazer algum tipo de trabalho, alguma reunião de negócio. Mas o nosso principal valor e acho que diferencial também, podemos dizer assim, é a questão da gente prezar pela qualidade, atendimento e também prezar por levar a padaria, levar a Nona até a casa do cliente, até o comércio, até a empresa do cliente. Eu digo isso porque nós estamos presentes nas empresas da região com cafés, coffee breaks pra eventos, reuniões, palestras, também atendemos escolas da região. Então, também, esse é um grande diferencial, porque o cliente, ele liga aqui na padaria pedindo auxílio pra montar um café, auxílio pra montar um lanche pra eventos. E muitas vezes ele não tem noção de qual a quantidade, qual o melhor produto pra utilizar dentro daquele orçamento que ele tem. E nós temos uma pessoa aqui na padaria dedicada no comercial, que pode fazer todo esse serviço de consultoria. Eu tô aqui na padaria já quase dois anos, trabalho na área administrativa, sou assistente administrativo comercial, eu cuido da parte do comercial, com cofes pra corporativo e também pra individual, então é muito bom saber que as pessoas que eu atendo falam bem, então isso é maravilhoso pra mim. A minha satisfação é atender o cliente bem, sempre com um sorriso, né, simpático, e esse é o maior prazer, trabalhar lá na Catarina. Quero voltar a um assunto que você falou lá no início da nossa conversa, trabalhar 10 anos numa coisa completamente diferente, né? Muito, muito diferente. Você trabalhava com compras, mas numa multinacional... Até valores, né, valor agregado. Eu quero que você até fale sobre isso mesmo, das pessoas que buscam sair dessa zona de conforto, podemos falar assim. Sim, sim. Na verdade, essa foi a parte mais desafiadora e a mais prazerosa ao mesmo tempo. Foi um ano muito difícil pra mim, mas aqui na cidade nós temos a atuação muito forte do Sebrae, e aí depois de alguns meses que eu estava aqui tentando me encontrar enquanto empreendedora, eu recebi uma visita de uma consultora do Sebrae, me convidando pra participar de um projeto de planificadoras. E aí na hora eu aceitei. E a partir daí eu comecei a me encontrar. Além disso, no Sebrae eu consegui fazer, estabelecer um contágio social com outros planificadores da região. E essa questão do networking pra mim foi fundamental. Nós como empreendedores, isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, aí de quase 3 anos de padaria, nós empreendedores estamos aqui pra fazer a gestão. a gestão do nosso negócio. E eu digo, o meu negócio hoje não é padaria. O meu negócio é gestão. Eu sei fazer gestão. E fazendo a gestão de uma padaria, eu posso fazer a gestão de qualquer comércio. E eu também reforço aqui sobre a importância do Empretec. Eu fiz o Empretec em novembro de 2017, e eu tenho aqui números pra trazer pra vocês, pra dizer o quanto isso impactou a minha vida. Um ano depois de abrir. Um ano depois de abrir eu fui parar no Empretec, porque ainda as coisas não estavam encaixando. Já estavam melhores, mas faltava eu me ver de fato como uma empreendedora. E aí quando eu voltei do Empretec com uma outra mentalidade, dona do meu negócio de fato, eu comecei a realmente trabalhar da forma certa, né? Eu tomei a ação e agi da forma certa e na velocidade certa. E os resultados apareceram. Em novembro de 2017, a minha empresa teve uma taxa de lucratividade de aproximadamente 2%. E o ano passado, durante o ano de 2017, são esses dados, tá? E o ano passado, durante 2018, nós migramos pra uma média de 10%. Hoje, qual é o cenário? Nós temos ainda um mar de possibilidades de melhorias pra serem implementadas. Mas hoje eu já tenho uma visão extraordinária e de futuro. Eu sei aonde eu quero chegar e eu sei qual é a melhor forma de eu agir. Qual é a tua formação? Eu sou administradora. É, sou administradora. E hoje eu já tenho uma outra formação também, né? Sou coach, sou master coach, palestrante. E eu também atuo nessa área, mas a minha paixão é empreendedorismo. Tá relação. Você tem hoje mais de 40 funcionários. Sim, nós temos 40 funcionários. Um pouquinho mais que 40. Lidar com cada um. É um desafio. É um desafio, mas eu entendo que hoje a gente precisa... O empreendedor, o líder, né? O líder, ele precisa inspirar o funcionário. Ele tem que trazer o porquê que a Nona Caterina tá aqui funcionando. Qual que é o nosso propósito? É simplesmente financeiro? Eu não digo isso. Eu quero entregar valor pra esse cliente. Eu quero entregar qualidade. Eu quero entregar, de certa forma, um relacionamento pra ele. Criar uma conexão. E pra que eu consiga isso através dos meus funcionários, porque eu não tô aqui 100% do tempo... Preocupação com o funcionário, preocupação com o cliente. Com o cliente. Cliente que você tem até, eu vejo, até uma relação de amizade. Sim, alguns. Não é? A gente acaba encontrando todo dia, né? Todo dia ligam e aí a gente acaba fazendo um relacionamento por fora. E a Nona Caterina entrou na vida de muita gente. Eu vou explicar por quê. Por exemplo, tem um casal aqui, casal que não sai daqui. Por exemplo, a Thaís e o Edgar. Clientes fiéis da Nona Caterina. Por que que vocês estão sempre aqui? Conta um pouquinho pra gente dessa relação que vocês fizeram até de amizade com a Carol, né? É verdade. Toda essa relação, já alguma coisa, já conspira, o universo conspira a favor, né? Porque a inauguração da padaria foi no dia do meu aniversário. No teu aniversário. No meu aniversário. Então já é uma baita coincidência, uma baita ligação. E na verdade, todos os produtos que a gente tem de qualidade. Como a gente mora aqui próximo nos condomínios, a padaria veio assim, supriu a necessidade que a gente tem. Por um lado é muito bom. Que tem a conveniência da gente não estar indo muito longe de casa. Os produtos de qualidade. Só que por outro lado também a gente não sai daqui, né? A gente tá tudo aqui o tempo todo. Olha, é difícil. Porque essas benditas Carolinas... A Nona Caterina não é só uma padaria. O nosso principal, o nosso carro-chefe com certeza é o pão francês, né? O bom pão francês. Então, produtos de padaria, pães recheados, todos os tipos de pães que vocês desejarem encontrar. Nós temos aqui produtos de confeitaria fina também, doces, bolos, doces gelados, pães doces. Temos também a parte de buffet. Nós temos um buffet de almoço, onde nós disponibilizamos almoço diariamente para os nossos clientes. A um preço acessível e com sabor caseiro. Nós temos também pratos à la carte, temos lanches, hambúrgueres, temos o minimercado com produtos de conveniência para facilitar, né? Já que eu vou na padaria e estou precisando, às vezes, de um café, vou levar o cafezinho também. Então, a gente quer agregar valor. Na verdade, a estratégia é trazer para o consumidor uma facilidade, um conforto e também fazer com que isso se torne um diferencial para nós. Vamos fazer uma projeção agora para o futuro? Já. Daqui 10 anos, como é que você enxerga a Nona Caterina? Para os próximos anos, nós temos novos empreendimentos, né? Vindo aqui para a nossa região, empreendimentos imobiliários. Temos a promessa de vir também a uma universidade, né? Tudo isso são rumores que nós estamos ouvindo e acreditamos que provavelmente vai acontecer. Então, para os próximos dois anos, a perspectiva é de crescimento, tá? De valorização do negócio, de fato. E, com certeza, conseguir estar entre uma das melhores padarias de Osasco. Esse é o nosso grande objetivo. Carol, muito obrigado por atender a gente. Parabéns pelo empreendimento. Sucesso. Muito obrigada. Eu agradeço. E as portas estão abertas para quem quiser vir nos visitar. Com a Carolina Mirabianco, fizemos mais um Bate-Papo Empreendedor. Com a Carolina Mirabianco, fizemos mais um Bate-Papo Empreendedor. Com a Carolina Mirabianco.